Vamos para mais uma volta de apresentação, vai puxando o pelotão ali, o Will Power, piloto da casa, piloto da equipe KV, ao lado dele tem o Scott Dixon, da Nova Zelândia, o Ryan Briscoe, vai largar na terceira colocação, o Dario Franchitti é o quarto, o quinto Ryan Ranterey, o Hélio Castro Neves é o sexto, o sétimo Alex Taliani, ele que corre no lugar do Henrique Bernoldi, que ainda tem uma contusão no seu punho, da equipe Conquest, o Tony Karam, vai largar em oitavo, o Just Wheels é o nono, décimo. O Ernesto Viso, décimo primeiro, Vitor Meiro, Mário Moraes na décima segunda colocação, o Graham Reihau, décimo terceiro, o décimo quarto é o Marco Andretti, o décimo quinto, Oriol Serviá, Rideck Muto é o décimo sexto, o décimo sétimo, Bruno Junqueira, o Dão Eldon, o décimo oitavo colocado, o décimo nono, Eddie Carter, na vigésima colocação aparecendo o Jaime Câmara, vigésimo primeiro, Tal Zambel, vigésimo segundo, Bud Rice, vigésimo terceiro, Danica Patrick, e na vigésima quarta colocação, o AJ Foite, quarta. Daí você tem o grid de largada, o Dario Franchitti de volta à categoria, e conseguindo o Dario Franchitti a quarta colocação no grid. Já vão tentando aproximação ali com relação ao Will Power, indicando que realmente pode pintar a largada agora. Já estão na parte mais sinuosa, vão ganhar a reta de largada e vai pintar a largada no grande prêmio na Austrália, que você vai curtindo aqui na Band. Vamos ver essa largada com o Will Power e o campeão Scott Dixon. Logo atrás tem Ryan Briscoe e o Dario Franchitti, depois na terceira fila, na sexta colocação, aparecendo o Hélio Castro Neves. Ali está o Hélio Castro Neves, já vão ganhando a reta dos box, já vai pintar a bandeira verde, já vai começar para você o grande prêmio da Austrália. Aí está a largada, ali vai tentando o Scott Dixon para cima do Will Power, olha o Scott Dixon, lá por fora já vem o Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves vai tentando ganhar uma posição, fica numa situação complicada. O Ryan Briscoe vai lutando pela segunda posição, o Will Power, esperto, é o primeiro colocado. O segundo ali já vai passando, é o Scott Dixon, quase o toque ali com o Hélio Castro Neves. Olha a confusão lá atrás, olha a confusão lá atrás, você vê ali o Mário Moraes, acaba rodando e voltando para a pista. O Will Power é o primeiro, o segundo é o Scott Dixon, o Ryan Briscoe vem pela terceira colocação. Já escapou ali o Will Power. Ali atrás vai tentando Hélio Castro Neves a ultrapassagem, vai para cima do Dario Franchitti. Vai tentando colocar por dentro, já vem o Hélio Castro Neves. Na freada agora para cima do Dario Franchitti. Ali vai passando o Ryan Randeray, fez uma boa largada. Vai passando também o Tony Canaan. Essa é a primeira de 60 voltas do Grande Prêmio da Austrália. O primeiro é o piloto da casa, o pole position, o Will Power. O segundo é o Scott Dixon. O terceiro, o Ryan Briscoe. O Ryan Briscoe também numa ótima largada. Foi muito pressionado pelo Dario Franchitti, mas se manteve na terceira colocação. Ali o Hélio Castro Neves vai passando em sexto lugar. Alex Taliani vem à frente do Tony Canaan. O Tony vai tentando botar muita pressão em cima do canadense Alex Taliani. De volta à categoria, pelo menos nessa prova. A primeira volta completada e olha a vantagem do Will Power, hein? Primeira volta completada. Vai passando na frente o Will Power. Scott Dixon passa na segunda colocação. Ryan Briscoe. Vai pra cima do Scott Dixon e vai embora. Que facilidade teve ali pra conseguir essa ultrapassagem o Ryan Briscoe. Já vai embora, já é um segundo colocado. Deixando o Scott Dixon em terceiro. Temos duas voltas completadas. Na verdade, temos uma volta completada. Esta é a segunda volta. Celso Miranda e tivemos apenas uma pequena confusão na largada. É envolvendo o brasileiro Mário Moraes. A gente vê aí na sequência de curvas, principalmente nesses trechos, onde você destacou aí a necessidade dos pilotos decolarem sobre as zebras. É a melhor forma de ganhar velocidade. Esses pilotos que ganharam alguma coisa, eles tiveram que devolver as ultrapassagens. Olha o Ryan Briscoe aí, conseguindo a ultrapassagem por dentro. O piloto que ele ultrapassou foi forçado aí pra fora do traçado e por isso recuperou a posição. E aí o toque, né? Aliás, a batida envolvendo o Vitor Meira e o Mário Moraes. É um trecho. Esse trecho é realmente muito estreito. Os pilotos têm que ter muita calma. Tem calma pra passar ao lado do outro. Lembrando que todos eles participaram de brifo. E lógico, isso tudo foi conversado entre eles. A maneira, a forma melhor de se passar dessa hora. Nós temos agora o Will Powell em primeiro, Scott Dixon ao segundo, Ryan Briscoe ao terceiro, Ryan Hunter Ray ao quarto, o quinto, Alex Taliani. Depois, na sexta colocação, o Hélio Castro Neves, o Dário Franchitti é o sétimo, Ernesto Viz, é o oitavo, o Tony Canan vem em nono. O Marco Andretti ao décimo segundo, o Bruno Junqueira ao décimo terceiro. O Jaime Câmara vai ocupando a bérsima sexta colocação. Depois nós temos o Mário Moraes em vigésimo segundo. O Vitor Meira vai ocupando a vigésima quarta colocação. Teve problemas, o Vitor Meira vai ocupando a última posição neste momento. E olha, a impressão que eu tenho é que a suspensão dianteira do carro do Vitor Meira acabou ficando danificado daquele toque com o Mário Moraes. Ele que já fez a sua primeira parada. Já foi para os boxes, pelo menos. O Will Powell vai completando mais uma volta na frente. Ele passou, na última volta, 2.9 de vantagem para o Scott Dixon. O Ryan Briscoe é o terceiro colocado. Olha como o Ryan Renteri vai botando muita pressão em cima do Scott Dixon. O Ryan Briscoe agora é o segundo colocado. Já vai se mandando. Vai tentando a aproximação. Vamos ver também o Elio Castro Neves para cima do Ryan Renteri. É exatamente essa imagem que você vai acompanhando. O Ryan Renteri vai tentando a aproximação em cima do Scott Dixon. E o Elio Castro Neves vai à caça do Ryan Renteri e você vai com ele. Campeonato Italiano, Atalanta e Milan ao vivo. Daqui a pouquinho, 10 para o meio-dia aqui na Band. Você vai vendo um pouquinho mais atrás ali o Dario Franchitti tentando chegar no Alex Taliani. Que boa prova faz o Alex Taliani, hein? Equipe Conquest. Acerta que é uma equipe que já tinha aí a receita de acerto desse circuito de Surfers Paradise. Mas vai se mantendo ali o Alex Taliani na sexta colocação. Complicando a vida do Henrique Bernoulli. Henrique Bernoulli que está ausente por causa de uma contusão. Enquanto o Alex Taliani vai fazendo uma covidaça. Esse é o Dario Franchitti. Que vai ocupando a sétima posição exatamente atrás do Alex Taliani. O Tony Canando é o nono. Olha a tocada bonita aí do Dario Franchitti. E olha como os carros passam do lado ali da mureta de proteção. E quando tem as três chiquenes eles tendem a usar colocando as rodas em cima da zebra. Já vem num traçado diferente. Vai a caça do Taliani. Will Power é o primeiro colocado. Vai a Busco é o segundo. Scott Dixon é o terceiro. Ryan Runterray é o quarto. Hélio Castro Mavis é o quinto. O Tony Canando vai ocupando a nona colocação. Mas está muito próximo do venezuelano Biswa. Já já dá o bote. O Bruno Junqueira é o décimo terceiro. O Jaime Câmara é o décimo sexto. Aí você vê que vai lá fora. Quase lambe a mureta de proteção. Usa a zebra e vai embora. É uma função justamente dessa zebra que o fabricante do chassi, o fabricante do carro Adalara italiano, desenvolveu uma suspensão especial reforçada para usar na Austrália. Agora uma coisa importante. Não são todas as equipes que optaram por usar esse componente reforçado. Então podemos ter alguns carros com problemas à medida que eles vão atacando essa zebra com toda essa vontade. Sabe que, até para completar essa informação, a gente lembra que todo o sistema, principalmente os amortecedores, estão embaixo do carro. Estão bem embaixo do carro nesse modelo da Adalara. Então se o piloto abusa muito, de acordo com algum problema, alguma variação de altura que o carro possa ter, ele pode comprometer essa peça especificamente. Porque fica exatamente embaixo do bico do carro dos dois amortecedores da suspensão dianteira. E para os australianos, nada melhor, né? O Will Power é o primeiro, Ryan Briscoe vem na segunda colocação. Vai tentando tirar a diferença. A última passagem, 1.37.958 para o Will Power, 1.37.926 para o Ryan Briscoe. Você viu ali os cinco primeiros colocados. O Hélio Castro Neves está a sete décimos atrás do Raya Run The Rage. E aqui no Grande Prêmio da Austrália, você pode ganhar um sistema de navegação post-GPS, um mini capacete autografado pelo Vitor Meira, um mini carrinho de corrida do Hélio Castro Neves e um par de óculos do Tony Canaan. Para ganhar, você terá que responder a seguinte pergunta. Quantos pilotos nascidos na Austrália correm hoje em Surfers Paradise? E quais são eles? Ligue para o portal de voz do Alobandi. 014-41-8401-0401. Digite 4 para entrar em concursos e 6 para a Fórmula Indy. A primeira pessoa que acertar ganha todos esses prêmios. Ao final da corrida, iremos revelar o vencedor. Aí você está vendo mais uma vez o piloto da Penske, piloto da casa, Ryan Briscoe. Vai tentando a aproximação em cima do Will Power. Por enquanto, dominando totalmente a prova o Will Power. Aliás, dominou os treinos livres da sexta-feira e dominou também o treino de classificação de ontem. Tenta chegar ali o Scott Dixon. Trazendo com ele o Raya Run The Ray, que já vem coladinho em cima do Raya Run The Ray, o Hélio Castro Neves. Estava sete décimos atrás, agora oito décimos. O décimo primeiro é o Mário Moraes. O vigésimo quarto, o Vitor Meira, que teve problemas na primeira volta, Celso Miranda. Pois essa sequência de chicanes aí são muito interessantes para o exercício do telespectador acompanhar aí o que o piloto tem de fazer para passar por eles e bem rápido. Há uma tendência muito grande de uma zebra, do jeito que ela é passada por cima, o piloto passa realmente por cima da zebra. A tendência dessa zebra jogar o carro para o outro lado e normalmente esse outro lado tem um muro. A gente viu ali na saída da curva nove, onde o próprio Vitor Meira acabou acertando no primeiro treino. A gente vê aí a possibilidade de acidentes quando a gente tiver os pilotos passando por aquele trecho que exige muito. Não só do carro, mas dos pilotos. São 60 voltas, está quente e o fiso é bem liso. Até porque várias outras categorias competem nesse final de semana em Surfers Paradise, Celso. E você está vendo o problema que teve o Mário Moraes logo na primeira volta. Na primeira curva, a gente pode dizer assim. O Scott Dixon é o terceiro colocado, ele que é o campeão da temporada. Ryan Renteré vem na quarta colocação. O quinto é o Hélio Castro Neves. Vai buscando a aproximação o Hélio Castro Neves. Em nono aparece o Tony Canaan. Vamos ver a primeira parada, o que muda na corrida depois da primeira parada. O Tony Canaan. Na última passagem, sete décimos atrás do Ernesto Viso, ele que tem 1.1 de vantagem para o Graham Real. O Bruno Junqueira é o décimo segundo, está 1.4 atrás do Oriol Serviá, que é o décimo colocado. E é isso que chama a atenção. Se a gente considerar o bom desempenho do Will Power, que praticamente liderou os treinos, a classificação e agora na corrida vem mantendo uma liderança folgada. Já o companheiro de ele de equipe, o espanhol Oriol Serviá, com um equipamento praticamente igual, não consegue se destacar. O que dá a impressão de que ou o Will Power com o engenheiro dele tem uma combinação melhor, ou realmente algo no carro do australiano faz com que ele tenha essa vantagem. O Jaime Cameron, o décimo oitavo colocado. O Mário Moraes, o vigésimo primeiro. O Vitor Meira vem pela vigésima quarta colocação. Esse é o Scott Dixon. Ele que largou na segunda posição, foi ultrapassado com muita facilidade pelo Ryan Briscoe. Agora ele tem 1.4 de vantagem para o Ryan Runterray. Está 1.3 atrás ali do Ryan Briscoe. E aí você vê a confusão um pouquinho mais atrás. É o Just Wilson, quem vai chegando em cima do Don Weldon. Don Weldon que vai estreando na equipe Panther. Já vai deixando para trás. O Don Weldon vai agora em cima do Marco Andretti. Já vai que vai para cima o Just Wilson. Em cima do Marco Andretti vai lutando pela décima terceira colocação. Está ali ali você vê o sexto colocado. Aí você vê que é a disputa pela décima terceira colocação entre o Marco Andretti e o Just Wilson. Vai ficar difícil para o Marco Andretti, hein? Já vem o Just Wilson na freada. Vai buscando a ultrapassagem. Vai embora o Just Wilson. Ganhou a posição agora há pouco do Don Weldon. E ganha a posição do Marco Andretti. Já vai ocupando agora a décima terceira colocação. Ele que está sete segundos atrás do Bruno Junqueira. Para chegar no décimo segundo colocado, que é o Bruno Junqueira, vai ter de caminhar sete segundos. O ritmo é forte. Fórmula Indy 2008. A fórmula da emoção. Caixa. Crédito para a sua empresa. Credibilidade para você. A diferença já chegou. Há cinco segundos. Will Power. Para o Ryan Briscoe agora vai caindo para 3.1. Vai se aproximando o Ryan Briscoe. E no ritmo que está o Will Power, daqui a pouquinho vão pegar os primeiros atendatares, hein? O que é o décimo segundo colocado. Você vê ali que agora ele já tem nove segundos de vantagem para o Just Wilson, que é o décimo terceiro. Band Esporte Clube. Fernando Fernandes no papo de boleiro com Diego Taderno do Flamengo. E muito mais. Amanhã, às duas da tarde, aqui na Band, com a Luiz Antehofen e com o Guilherme Arruda. E aí você vê Mário Moraes. Fica atravessado o Mário Moraes. Estava em vigésimo primeiro. Deve pintar aí o safety car, hein? Bandeira amarela, por enquanto, só no local. Deve pintar o safety car. E aí o Ryan Briscoe vai colar em cima do Will Power. É, até ele deve ter tido algum problema no carro depois daquele toque com o Vitor Meira. O Vitor foi prejudicado, mas ele também não deve ter tido o carro perfeito depois daquele toque, não. Sozinho acabou virando. É, ó. Acabou acertando o muro. De repente, passou por uma zebra, foi jogado para o lado do muro e destruiu a traseira esquerda do carro. Mas olha só, Celso, a suspensão traseira esquerda não mostra nenhuma marca no pneu e está quebrada. Pode ser que tenha tido a quebra da suspensão e, em função disso, o choque do Mário Moraes. Até mesmo naquele toque, né, com o Vitor Meira. Aquilo pode ter sido o início, né, desse problema. Sem dúvida. Estamos aí com a bandeira amarela, hein. Bandeira amarela em todo o circuito. Will Power é o primeiro. O segundo é Ryan Briscoe. O terceiro é o Scott Dixon. Na quarta colocação, Ryan Rante Ray. O quinto colocado é o Hélio Castro Neves. Alex Taliana é o sexto. O sétimo, Dário Franquite. O Viso é o oitavo. Tony Caran vem na nona posição. O Bruno Junqueira, neste momento, é o décimo segundo colocado. Vamos ver a situação dos outros brasileiros. O Jaime Câmara é o décimo oitavo. O Mário Moraes está fora da prova. O Vitor Meira agora vem para a vigésima terceira colocação. Temos nove voltas completadas de 60. Os dois australianos agora vão duelar lá na frente. Fórmula Indy 2008. A fórmula da emoção. Cerveja Sol gelada. Cerveja Sol gelada. O Will Power vai ocupando a primeira colocação. Vamos ver o Hélio Castro Neves também para cima do Ryan Rante Ray. É uma outra história agora, Celso Miranda. E essa relargada aí pode realmente dar chance ao Hélio Castro Neves de conseguir uma ultrapassagem. Do mesmo jeito que para o Ryan Briscoe. Eles estão andando muito forte. Os carros da pesca estão consistentes em termos de tempo. Já vinham se recuperando na corrida. Essa relargada promete. Mas tem que ter cabeça. Começo de prova. Não dá para querer resolver tudo agora. Celso, e olha. Numa estratégia até bastante incomum da Fórmula Indy. Muito provavelmente nós não devemos ver um pit stop agora aproveitando essa bandeira amarela. Porque essa corrida da Fórmula Indy tem uma coisa praticamente única que nós não vimos o ano inteiro. A probabilidade de se fazer a corrida com apenas uma parada, com apenas um pit stop para reabastecimento e troca de penínsia. É uma prova festiva, uma prova extra, campeonato, fechando a temporada 2008. Então vamos curtir agora aqui na Band como foram as provas em circuitos mistos. A Fórmula Indy sempre foi conhecida pelos inacreditáveis pegas nas pistas ovais. Desde 2005, os circuitos mistos foram somados ao calendário, aumentando o desafio dos pilotos. Em 2008, foram sete provas válidas pelo campeonato nesse tipo de pista. Em Long Beach, só correram os pilotos que faziam parte da extinta Champ Cars. Lá, a vitória foi de Will Powell. A grande surpresa veio em São Cristosburgo. Todo mundo esperava um passeio dos pilotos brasileiros. Mas quem no final apareceu cruzando em primeiro lugar, surpreendendo a todos, foi o filho de Bob Reihau. Graham Reihau. Outra surpresa no campeonato aconteceu em Watkins Land. Depois do absurdo erro de Scott Dixon, que rodou em bandeira amarela, Ryan Hunter Hay foi o primeiro. E Darren Manning, da equipe A.J. Ford, ficou em segundo lugar. Em Middle Ohio, um passeio da equipe Penske. Hélio Castro Neves largou em primeiro. Mas quem venceu foi seu companheiro, o australiano Ryan Brisco. Hélio ficou em segundo. Na semana seguinte, a Fórmula Indy levantou um voo no aeroporto canadense de Edmonton. Scott Dixon se redimiu do erro de Watkins Land e faturou o primeiro lugar. Faltava uma vitória brasileira nos circuitos mistos. E ela veio no grande creme de Sonoma. Hélio Castro Neves ganhou de ponta a ponta. Detroit foi a última corrida em circuitos mistos, válida pela temporada de 2008. Justin Wilson venceu pela primeira vez na Fórmula Indy. E aí o Justin Wilson agora vai ser uma ameaça para o Bruno Junqueira. O Bruno é o décimo segundo. O Justin Wilson, que vinha num ritmo muito forte, vai colando em cima do Bruno Junqueira. Aí você vê o Hélio Castro Neves, que vai ter a possibilidade de atacar o Ryan Randeray. Mas tem que ter cuidado também com o Alex Taliani, que vem coladinho no piloto brasileiro. E essa questão que o Vini trouxe há pouco a respeito da estratégia das equipes, a estratégia passa inclusive por enganar os outros. Tem gente comentando aí pelo rádio que vai fazer pitch agora, né Vini? Muito provavelmente para dar um sinal errado aí para os concorrentes. Principalmente se isso for uma conversa dos líderes. Eu acho que para quem vem lá atrás, até pode arriscar uma estratégia diferente. E aí quem sabe, olha só, olha, tá vendo? Aí realmente o Mário Moraes acabou acertando o Bruno Junqueira. Não tem suspensão que aguente, né? E aí a gente viu por que não tinha marca no pneu, né? Esse ponto aí tem uma proteção de borracha, né Vini? E aí o pneu ficou intacto, a suspensão é que não gostou muito. Uma belíssima imagem. Acompanhe tudo sobre o segundo turno das eleições 2008. Cobertura completa ao vivo neste domingo às 5 da tarde, aqui na Band. Vamos ver se vai pintar a bandeira verde agora. Aí você está vendo a Danica Petrick. A gol lá atrás, você vê de novo aí a pancada do Mário Moraes. É fim de prova para o piloto brasileiro. A Danica Petrick, que neste momento vai ocupando a vigésima colocação. O Jaime Câmara é o vigésimo segundo. O Vitor Meira, o Jaime Câmara já fez a sua parada. O Vitor Meira também já fez uma parada. Vai ocupando a vigésima primeira colocação. Alguns pilotos aí já vão para uma tática diferente. O Will Palmer é o primeiro. Ali já. Ryan Briscoe. O Ryan Briscoe aparecendo aqui. É interessante que o Hélio Castro Neves também já aparece no computador, mas o computador também está maluco. Já aparece com uma parada. Já aparece em segundo lugar. E você vê de novo a pancada do Mário Moraes. Por isso estamos com essa bandeira amarela no Grande Prêmio na Austrália. Não tem nada do Hélio Castro Neves em segundo não. Quem está em segundo é o Ryan Briscoe. O computador realmente ficou maluco. E recomeça em altíssima velocidade o Grande Prêmio na Austrália. Aí está o Will Palmer. O Hélio Castro Neves já vai para a sua parada sim. Já fez a sua primeira parada o Hélio Castro Neves. O Tony Caran tenta encostar ali e vai botando pressão. O Tony Caran vai buscando o Ernesto Viso. Você vê a classificação da prova. O Will Palmer, o segundo o Ryan Briscoe, o Scott Dixon é o terceiro. Depois o Ryan Renterreia aparecendo em quarto. O Taliani é o quinto. O sexto é o Dario Franchitti. O Viso vem na sétima colocação. O Tony Caran é o oitavo. Olha a situação ali atrás do Scott Dixon. Muito pressionado o Scott Dixon. Pressionado pelo Ryan Renterreia. E o Taliani vai para cima do Ryan Renterreia. E vai chegando também o Dario Franchitti. E começa com muito mais emoção para você o Grande Prêmio na Austrália. E claro, você curtindo tudo aqui na Band. Olha o Ryan Renterreia como já pensaria em Tarobot em cima do Scott Dixon. Mas não pode descuidar não, porque o Taliani está coladinho nele. Aí o piloto vai crescendo as marchas, vai chegando a sexta marcha. E vai embora. Vai entrando na parte mais siluosa do circuito. Vai passando por essa chicane aí a cerca de 120 km por hora. Depois colocando uma quinta marcha. Aí já começa a redução de novo. Quarta, terceira. E a segunda marcha. E aí você vê com problemas, hein? Está mais lento, ó. A Danica Petrick. Vamos ver o que aconteceu lá atrás, ó. Ali é o Hélio Castro. Acabou a Danica Petrick tocando ali no pneu do Hélio Castro Neves. Ele que já tinha feito uma parada. E tem problema, sim. Olha como a roda esquerda ali, ó. Deve ter furado o pneu. Por isso, já não tem aderência. Muito, muito lento pela pista. Exatamente, Theo. O fato da roda dianteira esquerda levantada é indício de que o pneu traseiro direito ou está furado ou a suspensão traseiro direito está com problema. É, pelo formato aí que ele faz, está furado, ó. É, é o pneu e ele vai acabar deixapando daqui a pouco, hein? Ele e a Danica. Olha lá o bico da Danica também. Era uma confusão lá atrás, ó. Hélio Castro Neves e a Danica Petrick. Os dois entrando nos boxes neste momento. Vamos esperar que seja só o pneu. E de repente aí com uma bandeira amarela. Corrida na Austrália sempre é complicada. Sempre temos bandeiras amarelas. que ele possa recuperar, mas a situação é complicada. A Danica vai para a troca do bico. Aí a Danica. Equipe Andretti Green fazendo o trabalho do carro da Danica Petrick. Enquanto que o Hélio Castro Neves vai trocando os pneus. Tendo dificuldades para tirar o bico. Will Power é o primeiro colocado. Ryan Briscoe é o segundo. Scott Dixon é o terceiro. Temos 12 voltas completadas. O Hélio Castro Neves era o vigésimo primeiro colocado quando ultrapassou a Danica Petrick. Vai voltando a pista agora a Danica Petrick. E olha que é interessante. Você vê a falta de peças de reposição na Austrália em função da viagem. O Hélio Castro Neves mantém todo o equipamento com ele. O bico dianteiro que foi colocado no carro da Danica Petrick é uma peça originalmente do carro do Marco Andretti. E deu para ver também que há uma combinação de trabalho dos mecânicos. O próprio piloto, o próprio mecânico, um dos chefes de mecânico do time do Tony Canaan é que ajudou essa troca de bico aí com o carro da Danica Petrick. E olha o ranking aí das atletas femininas favoritas liderado pela Danica Petrick. Na frente da Serenica e nos Williams. Aí você está vendo a Danica Petrick, o Will Power o primeiro colocado, o Ryan Riscoe o segundo, o Scott Dixon o terceiro, o Ryan Renterain é o quarto. Alex Tariani é o quinto, o sexto é o Dario Franchitti, o Viso é o sétimo. Tony Canaan vem na oitava colocação. Vai tentando ali a aproximação o Tony Canaan e o Ernesto Viso. Na última volta ele virou em 1'39'154, o Viso 1'39'245. Mário Moraes. Vamos ver o que ele está falando. Aí o momento da batida do Mário Moraes, por isso ele está ali dando entrevista para a televisão norte-americana. Ele dizendo que no começo da prova, no toque com o Victor, o carro que foi prejudicado, estava cada vez mais difícil de viar, por isso ele perdeu a direção ali. Aliás, Theo, é visível que antes do choque, o carro do Mário Moraes já não tem a aba lateral esquerda junto do aerofólio dianteiro. Aí você está vendo o Viso. Um pouquinho mais atrás aparecendo o Tony Canaan, uma briga sul-americana. Alegria e muita música no raújo e o tamanho família. Amanhã, 15 para as 3 da tarde, aqui na Band. Temos 13 voltas completadas. É apenas o início da prova para você. Um pouquinho, um tempinho, vamos conferir o galerário da temporada 2009 da Fórmula Indy. Claro, você vai curtir tudo e tudo aqui na Band. Tem estreia, Rafael Matos, Aluxo Drago. Outro campeão da Indy Lights, o mineiro Rafael Matos. É a estreia brasileira, por enquanto, na Fórmula Indy, na próxima temporada. Aí a gente está vendo que há dois pilotos que têm, inclusive, capacetes especiais para essa prova. Você falou do capacete do Tony Canaan. A gente lembra que o Alex Daliani e também o Dan Weldon, além do Ernesto Viso, com capacetes específicos aí para a comemoração dessa prova. E você viu ali o duelo entre os dois australianos, o Will Power e o Ryan Briscoe. Nesse momento, a diferença do Will Power, o pole position para o Ryan Briscoe, que largou em terceiro lugar, é de 1.8. 1.8. Na última volta, 1.37, 147, o Will Power e o Briscoe 1.36, 904. Vai tentando diminuir essa diferença. Trazendo com ele o Scott Dixon. Está só 8 décimos atrás do Ryan Briscoe. Ryan Runtway está 1.2 atrás do Scott Dixon. Olha que tocava bonita aí, ó. Você vai observando o Ryan Briscoe. Tocada agressiva com o carro da Penske. Lá na frente, o Will Power. Estão entrando nessa parte mais sinuosa do circuito. Aí, feita em terceira marcha, velocidade mais ou menos a 190 km. Vai ter uma redução para a entrada da reta dos box de segunda marcha, exatamente agora. Acabou fazendo em terceira marcha e vai embora aí o Ryan Briscoe. Agora vai subindo, terceira, quarta, quinta, sexta e a velocidade chegando a 300 km por hora. Então, uma redução forte para a segunda marcha. Na chicane, você vai ouvir agora, ó. A velocidade vai cair para cerca de 90 km por hora, ó. Vai embora. Que tocada bonita do Ryan Briscoe na caça do Will Power. Escuta que vai a liderança da prova. Ele está um segundo atrás do Ernesto Vizzo. Na luta pela sétima colocação. É, depois a gente viu que automobilista não é a preta, né? A pancadaria que o braço, que os braços do Ryan Briscoe vão sentindo. E, lógico, todos os pilotos inscritos nessa prova passam por essa situação. Lembrando que os carros da Indy, eles teriam a opção, a possibilidade de usar uma direção hidráulica. Aliás, um apoio elétrico para as direções. Mas, ao longo da temporada, muitas das equipes, a maior parte das equipes, acabou não usando esse acessório. Eles estão, realmente, no braço, tocando os carros. É bonito, ó. Você vê ali que o câmbio não é um câmbio automático, é um câmbio sequencial. Também você pode observar que, mesmo no circuito de rua, o pescoço sofre uma barbaridade também. Ernesto Vizzo é uma prova muito boa. Vai aguentando o ataque do Tony Canan. Já que está falando ali em etanol, existe aí uma possibilidade muito grande de um futuro bem próximo à Fórmula Indy ter o combustível brasileiro. Uma comissão da Fórmula Indy esteve no Brasil, observando tudo, levando amostras. E pode ser que o etanol seja feito de cana e não mais de milho. Essa possibilidade existe, está sendo estudada. Pode ser que, em um futuro muito próximo, o combustível da Fórmula Indy seja um combustível brasileiro. Ali você vê o Vitor Meira. Ele que já fez uma parada no início da prova. O quando da 15ª colocação, agora o Vitor Meira vai fazer a sua estreia na equipe AJ Poit. Você pode ter certeza, até que o Vitor está consciente de que essa corrida aí é estreia na equipe. É o momento que ele conhecer o equipamento, conhecer a equipe. E o quanto mais tempo ele ficar na pista, vai ser melhor. Ele está num ritmo bem mais lento que os outros pilotos. Ele não está competindo, vamos dizer assim, está usando essa fase realmente como treino, como teste. Ele quer uma aposta da equipe AJ Poit para melhorar a média de desempenho que essa equipe tem. Como dono lendário AJ Poit. A sorte é que o filho está assumindo a equipe. Porque o AJ Poit é meio um absurdo. Mas o filho está assumindo a equipe. É uma pessoa mais moderna. Gosta mais da telemetria, da computação. A sorte do Vitor é essa. Olha a Danica aí. E você vai ter a primeira etapa do campeonato no dia 5 de abril. Grande prêmio de São Peters Bank. E você vai acompanhar todas as novidades da Fórmula Indy. No nosso site, o site da Band, o site especial da Fórmula Indy. É o bandy.com.br barra Fórmula Indy. Todas as informações atualizadas para você. Tudo sobre a nova temporada da Fórmula Indy. Você pode conversar com a gente também agora. Pode fazer a sua pergunta para o Celso, para o Ville, através do nosso e-mail. Fórmula Indy arroba bandy.com.br. Está a Danica Péter, acabou se envolvendo em uma confusão com o Hélio Castro Neves. Caiu para as últimas colocações. A Danica vai tentando aí encontrar o pelotão. Vai torcendo por uma bandeira amarela. A Danica vai ocupando a 22ª colocação. O Hélio Castro Neves é o 21º. O Hélio está 28 segundos atrás do Jaime Câmara, que vai ocupando a 20ª colocação. O Vitor Meira é o 17º colocado. O Bruno Juqueira agora é o 9º. O Bruno está atrás do Tônica Nã. Uma boa prova do Bruno Juqueira, hein? O Bruno vai ocupando a 9ª colocação. Está 4.5º atrás do Tônica Nã. Mas tem 5 segundos de vantagem para o Marco Andretti, que é o 10º colocado. Tel, e olha, parece que a aposta da equipe Penske antes da corrida começa a dar certo. A equipe Penske destruiu os seus pilotos a começar a corrida num ritmo mais conservador. Opa! Opa! Ele já tinha lambido a mureta de proteção antes, o Will Power. Ele já tinha dado uma lambidinha com a roda dianteira esquerda. E depois, na curva seguinte, já encontrou a mureta de proteção. O Will Power, que também bateu no ano passado no Grande Prêmio na Austrália. Depois de largar na pole position, observe aí, ó. Ele vai dar uma lambidinha com a roda ali, ó. Já deu a lambidinha. E aí, pimba! Na outra curva, complicação para o Will Power. É, na primeira já desequilibrou totalmente o carro. Você viu, a gente estava acompanhando nas câmeras on-board. O carro tem de ser preciso o piloto para passar nessa sequência de curvas com as chicanes. Um toque e adeus pista, adeus prova. Era tudo desenhado para o Will Power fazer a festa de casa. E olha, como eu ia dizendo, Théo, a equipe pensa que encomendou aos seus pilotos ter um início de corrida com o carro mais pesado, de tanque cheio, um pouco mais conservador para salvaguardar os pneus. E você vê que mesmo antes desse toque do Will Power, o Ryan Briscoe já tinha chegado muito próximo do Will Power. A diferença era de 1.3. Essa era a diferença no momento da batida do Will Power. 1.3. Agora o Ryan Briscoe, o primeiro, o Scott Dixon o segundo. Ryan Runterray vai ocupando a terceira colocação. Vamos ver se vamos ter a bandeira amarela em todo o circuito. De novo para você a batida do Will Power. Escapando ali, ó. Lá atrás o Scott Dixon quase tocando no Will Power. E vai chegando aos box, fim de prova para o Will Power. O piloto da casa vai abandonando a prova. O cara, o Franquite é o quinto, o Vise é o sexto, o Tony Canan é o sétimo. O Bruno Junqueira vai ocupando a oitava colocação. O Bruno vai tentando aproximação em cima do Tony Canan. Você vai ver agora a batida, ó. Da visão do Ryan Briscoe. Já viu batendo ali, ó. Se esburrachando na mureta de proteção. Já tirou de lado. Fique atento. Eles estão a solta. CQC, custe o que custar. Nessa segunda, 10 da noite, aqui na Band. Primeiro colocado agora o Ryan Briscoe, o Scott Dixon. Segundo, Ryan Renterreia, o terceiro. O quarto, Alex Taliani. Quinto, Dario Franquite. O sexto, Ernesto Oviso. O Tony Canan é o sétimo. O Bruno Junqueira é o oitavo. O Marco Andretti é o nono. Rideck Muto é o décimo. Ed Carter é o décimo primeiro. Vitor Meira vem na décima quinta colocação. De novo para você. Fez a pole position com facilidade. Dominou os treinos de sexta-feira com facilidade. E bateu também com facilidade o Will Power. É, era para ele o final de semana. Pelo que ele fez nos treinos. Inclusive, fazendo aquela coisa que a gente sempre fala, né? Que é o treino, me engana, que eu gosto. Que é o treino de warm-up. Ele liderou esse treino. Andou muito forte. E na classificatória tem simplesmente oito décimos de segundo mais rápido de seguro colocado. Mesmo tendo aquela circunstância de chuva e tudo mais. Mas mudança de circunstância no treino. Ele estava andando muito forte. Eu estou dizendo aí. O dono da equipe estava realmente com um carro muito bom. E o erro acabou comprometendo. Jogando fora uma vitória que parecia certa. Aí está, sozinho, sozinho, batendo o Will Power. Vamos ver agora se o Scott Dixon tem condições de encostar em cima do Ryan Briscoe. Outro australiano na ponta. E depois o neozelandês Scott Dixon. Está em casa. Mais uma vez para você, imagem. Corrida na Austrália. E repito que as imagens são geradas pela televisão norte-americana. Prome o Will Power, mesmo fora da pista. Pois é, Théo. E é justamente em função da entrevista do Will Power, um pouco antes da corrida, dizendo que ele sempre teve falta de sorte na Austrália. E que ele achava que essa vez ele ia se livrar desse problema. Só que vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Aí vai o líder da prova, Ryan Briscoe. Ele tem 1.2 de vantagem para o Scott Dixon. Ryan Rante Ray está 1.8 atrás do Scott Dixon. O Thaliani 1.8 atrás do Ryan Rante Ray. O Dario Franchitti é que bota uma pressão danada em cima do Thaliani. Que corridaça que faz o canadense Alex Thaliani, hein? Vai ocupando a quarta colocação com a Conquest. Aliás, os dois. Tanto o Alex Thaliani com uma equipe que não é considerada uma das melhores equipes. E o próprio Dario Franchitti, depois de uma temporada de muito insucesso na Náfrica, acabou voltando para a Fórmula Índia. E teve uma adaptação relâmpago na equipe Ganassi. Aliás, a entrada dele na equipe Ganassi. Que acabou ocasionando a derrubada do Castelo de Cartas. Com a ida do Dan Wheldon para a equipe Panther. A ida do Vitor Meira da Panther para a AJ Foita. Ou seja, desencadeou a dança das cadeiras na Fórmula Índia. O Giovanni Cardoso, amigo da Velocidade de São Paulo, mandou um e-mail para formulaindia.com.br e perguntando quais a... Quase nuvens. Ela deve fazer mais um ano na Indy Lights. O Rafael Matos, que venceu a Indy Lights nesta temporada, é que vai correr na Luxo Dragon. Uma equipe que vai crescendo também. Uma equipe que tem um potencial muito, muito grande. Alex Taliani é o quarto colocado, Dario Franchitti é o quinto. E já vai agora para o seu reabastecimento. Já vai entrando ali o Ryan Briscoll. E atrás dele o Ryan Run The Rail. O Scott Dixon continua na pista, não via entrando. Vamos ver o trabalho em cima do carro do Briscoll. Ali está três segundos, quatro segundos. Ryan Run The Rail ocupava a terceira colocação. Vai voltando aí o Briscoll, 7.4. No ver em que situação volta o Ryan Briscoll. Vai pegar, retardatário. Por enquanto tem pista livre. Scott Dixon passa a ser o líder da prova, ele que ainda não fez a sua parada. Ali o Ryan Run The Rail vai voltando atrás. Do Redek Muto. Pois é, Teu. Essa que foi a zebra que acabou atrapalhando aí o ritmo do Ryan Run The Rail. Começam a pegar retardatários nesse momento. Fórmula Indy 2008. A fórmula da emoção. Cartão Ipiranga. Peça já o seu. Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17 da FIFA. Primeiro desafio das nossas meninas, Brasil e Inglaterra, hein? Nesta quarta, 15 para meia-noite. Longo após o Campeonato Brasileiro aqui na Band. Primeiro colocado é o Scott Dixon. Ele que tem à frente a Danica Patrick como retardatário. O que mostra como a equipe André Teguin não conseguiu encontrar um bom acerto nessa pista. E vai entrando agora para fazer a sua parada para a troca de pneus e reabastecimento do Scott Dixon. 22 voltas de 60. O Fábio Henrique pergunta para você, Celso Miranda, que é de Ribeirão Preto. Bandeira amarela. Bandeira amarela vai voltando a pista aí. Bandeira amarela em todo o circuito. Acabou se complicando um pouquinho. Se tivesse entrado antes, agora acabou se complicando um pouquinho o Scott Dixon. Então o Fábio pergunta para você, Celso, é verdade que três montadoras estão fazendo planos para entrarem também na Fórmula Indy no futuro próximo. A Fórmula Indy montou uma comissão para estudar o novo motor. E são várias as montadoras, aliás, que apareceram nas reuniões. Para conversar a respeito do novo motor. Um projeto que deve ter, deve envolver montadoras. Inclusive não para participar apenas com esses motores da Fórmula Indy. Vai ser de um motor que eles dividiriam com outras categorias. E olha que lambança, hein? AJ Foyt, o Ed Carpenter. E a gente vê ali também o Graham Hayhal. Os três ali, ó. E depois passando também ali atrás, o Vitor Meira. Essa situação, por isso temos, e fica um outro carro ali também, ó. Dano Eldon acabou parando atrás. Não se envolveu um choque, mas acabou parando atrás. Ali vai voltando Dano Eldon. Você vê o carro número 20 ali do Ed Carpenter. Temos 22 voltas completadas. E aí também a Danica, ó. A Danica de novo. Tá brava, né? Com quem será que ela tá brava? E quando tem uma câmera, então, ela fica mais brava ainda, ó. Tá ali a Danica Petr, aqui. Você sabe que eu acho que não é por causa de câmera, não. Acho que ela é assim mesmo. Não, ela é assim mesmo. Agora, olha só. Ela deve ter um pouco de sangue de barulho. Não, mas eu pergunto o seguinte. Quem é que tá ouvindo ela, além do cara que tá no rádio? Porque ela fica gritando dentro de um capacete ali, ó. Sabe? Complicável. É como se ela fosse a única que quer voltar pra pista, pra correr, né? Aí está a Danica Petr, que parada, fica fazendo o seu show. Vamos ver o que aconteceu com ela, ó. A bandeira amarela tinha demais, né? É muito. Aí, naquele momento que ela ia passando, o pessoal tava tirando os carros. Ela se complicou e deixou o motor morrer. Falha dela, né? Só deixou o carro. Aí está a Danica desesperada, é que o pessoal também tá trabalhando nos outros carros. Agora, o pessoal já conseguiu liberar os outros carros, é que consegue trabalhar em cima do carro da Danica Petr. É, porque não adiantaria nada também fazer o motor do carro dela funcionar, se não que tinha um monte de carro parado ali na frente. Também cobrar lógica dela. Aí você vai com Ryan Briscoe, Scott Dixon, Alex Taliani, Raya Rante Ray, Tony Canaé, o sexto colocado. Marco Andretti é o sétimo, Ernesto Viso é o oitavo. Na nona colocação, Bruno Junqueira. Essa é a situação de momento. Aqui no GP da Austrália, você pode ganhar um sistema de navegação por GPS, um mini capacete autografado pelo Vitor Meira, um mini carrinho de corrida do Hélio Castro Neves e um par de óculos do Tony Kran. Para ganhar, você terá que responder a seguinte pergunta. Quantos pilotos nascidos na Austrália correm hoje em Sanfres Paradares? E quais são eles? Ligue para o portal de voz do Alobandi, 014-41-8401-0401. Digite 4 para entrar em concursos e 6 para a Fórmula Indy. A primeira pessoa que acertar ganha todos esses prêmios. Ao final da corrida, iremos revelar o vencedor. Tel, e olha, o Jaime Câmara é o décimo colocado, ele que já fez o seu pitstop. Já o Dário Franquite lidera, mas não fez o seu pitstop ainda. O que pode custar muito, cara. Essa bandeira amarela vem num péssimo momento para o Dário Franquite. Quando ele parar no pitstop e voltar, ele simplesmente voltará em último lugar. E a gente tem que pensar aí na questão do Dário Franquite, que ele está voltando para a categoria. E a gente sabe a exigência que é acelerar esse carro, nessa pista especificamente. E o ritmo que ele estava no início. Ele estava mais ou menos como você falou, Vili, como os pilotos da Penske, segurando um pouco o ritmo, indo um pouco mais lento. Mas ele deu várias rabiadas, mostrando que essa adaptação dele, apesar de ele ter andado bem nos treinos e estar andando aí entre os primeiros, ele não está super confortável não enquanto vai para o pit agora. Aí está o Dário Franquite entrando para fazer a sua troca de pneus e reabastecimento. Campeonato italiano, Atalanta e Milan ao vivo. Daqui a pouco, 10 para o meio-dia, aqui na Band. Ali a troca de pneus e reabastecimento em cima do carro do Dário Franquite. Seis segundos. Não é muito. 9.9 vai voltando à pista o Dário Franquite. Escocês voador Dário Franquite, o novo companheiro do Squad Pixon. Ele que vai substituindo o Dan Weldon na Chip Garassi. Tem um super carro nas mãos. É um forte candidato ao título na próxima temporada da Fórmula Indy. Estamos com bandeira amarela. Vamos ver o Tony Canaan que estava tirando a diferença para o Ernesto Viso. Aí você vê que o Brisco é o primeiro, o Dixon é o segundo, o Taliani é o terceiro, Raya Rante Ray é o quarto, o Tony Canaan vem pela quinta colocação. O Viso já fez a sua parada, por isso o Tony Canaan já é o quinto colocado. Agora vai tentar buscar o Raya Rante Ray. Nós vamos ver na prova. 60 voltas, 270 quilômetros, ou então o tempo limite de duas horas. Aí você está vendo as confusões acontecendo. Essa confusão aí é que acabou ocasionando a bandeira amarela, essa bandeira amarela. Depois tivemos o problema com a Danica Patrick. Não teve espaço ali para passar o Graham Ray Hall. É, você vê, Castelo, que os dois carros da bicha acabaram se envolvendo nessa confusão. Tanto o Ed Carpenter quanto o AJ Floyd. E aí o momento em que a Danica Patrick deixa morrer o momento. Band Esporte Clube, você vai ter gol, o grande momento do futebol na apresentação do Milton Neves. O papo de boleiro com o Fernando Fernandes, Diego Tardelli do Flamengo. Band Esporte Clube, neste domingo, duas da tarde aqui na Band com a Luísa Terroff e o Guilherme Arruda. Você está vendo de novo o que aconteceu com a Danica Patrick. Vamos ver então o calendário da temporada 2009 da Fórmula Indy. Vamos começar no dia 5 de abril com o grande prêmio de São Petersburgo. Na Flórida, depois vem Long Beach, vem Kansas. No dia 24 de maio, 500 milhas de Indianápolis. Depois vem Milwaukee, Texas em junho. Aí está, no dia 6 de junho tem Texas, circuito oval. Depois Iowa, em junho também. Em junho Richmond, Watkins Glen, perto de Nova York. Em julho, em julho Toronto, de volta ao calendário da Fórmula Indy. Outra prova no Canadá, Edmonton, também em julho. Em agosto, tem Kentucky. Daqui a pouquinho a gente mostra para você as outras provas. O restante da temporada da Fórmula Indy. Recomeçando em altíssima velocidade, o grande prêmio da Austrália no circuito de rua de Surfers Paradise. Ryan Bruce com o primeiro, o Scott Dixon vai tentando aproximação. Alex Taliani é o terceiro colocado. Olha o Tony Canan, tentando aproximação para cima do Ryan Runterray. O Viso é o sexto colocado e o Bruno Junqueira bota uma pressão danada em cima do Viso. Ali o Tony. Tenta crescer na prova, como também o Bruno Junqueira. Você viu passando ali, Oriol Serviá. Ele que era o companheiro de equipe, é o companheiro de equipe, Will Power. O pole position acabou batendo, está fora da prova. Você vai acompanhando ali atrás, Alex Taliani. Ryan Runterray está por ali. O Daniel Capete que está na vigésima colocação. O AJ Font é o vigésimo primeiro. Mário Moraes fora da prova. Tausam Bell também. O mesmo acontecendo com Will Power. Vai estar no detalhe para você o Alex Taliani. Equipe Conquest vai substituindo o Henrique Bernoldi. Ainda se recupera de uma contusão no pulso. Um pouquinho mais atrás, Ryan Runterray e o Tony Canan vai chegando em cima dele. Olha a tocada aí do Alex Taliani. E olha o Tony. Olha o Tony como bota a pressão em cima do Ryan Runterray. Hélio Castro Neves na décima segunda colocação. Dário Frankitti está em décimo terceiro. O Marco Andretti ao décimo quarto. O Tom Weldon ao décimo quinto. Entendeu? Os líderes, Will Power, Ryan Runterray, o Dário Frankitti e o Scott Dixon. Fórmula Indy 2008. A fórmula da emoção. Seja o melhor hoje. Mach 3 Turbo Victory. Seja o melhor hoje. É muito bom ter você aqui na Band curtindo com a gente. A emoção pura da Fórmula Indy. Prova extra campeonato, uma prova festiva. O grande prêmio na Austrália. Agora o Ryan Runterray que encola ali no Taliani. Enquanto o Tony Canan fica um pouquinho mais para trás. Mas já vai colar de novo. Boa briga. O Aero já é o décimo primeiro. O Buddy Rice é o décimo segundo. Você vai vendo aí o Viso. Sendo pressionado pelo Bruno Junqueira que está coladinho no Viso. Bruno Junqueira que venceu essa prova em 2004. Lembrando que o Alex Taliani e o Oriol Sérvia são os pilotos mais experientes nessa prova. Estão correndo aqui pela nona vez. E o Taliani inclusive conheceu a esposa dele nessa prova em 2001. E lógico, ele quer andar bem. Ele quer canadense, mas já adotou a Austrália como o segundo país. Tony Canan vai tentando aproximação em cima do Ryan Runterray. Bruno é o sétimo colocado. Serviá é o oitavo. Deus do Iço é o nono. E Decmuto é o décimo. O Hélio Castro Neves já é o décimo primeiro colocado. E teve problemas o Hélio Castro Neves. Um pneu furado. Você vai vendo aí o companheiro da equipe dele. O australiano Ryan Briscoe. Realmente o desempenho do Hélio Castro Neves é impressionante. Ao contrário dos outros pilotos que pararam uma vez no boxe, o Hélio Castro Neves já fez três paradas. O Felipe Guaresmin de São José Santa Catarina pergunta para você, Vili Hema, qual a possibilidade da Austrália permanecer no calendário da Fórmula 1, já que ela não aparece nesse momento. Olha, é interessante que oficialmente ela não aparece, existe uma tendência a acreditar que ela não vai ser incluída. Porém, quando a gente olha o calendário, a gente vê que entre as duas últimas provas, entre a prova final em Homestead, em Miami, existe um espaço bastante grande que permitiria a inclusão da prova da Austrália. O Hélio Castro Neves é o décimo, vai crescendo na prova o Hélio Castro Neves, hein? Vamos ficar de olho na corrida do Hélio Castro Neves, que vem num ritmo diferente. Aí está o Will Powell dando as suas explicações. O Jaime Câmara é o décimo sexto colocado, o Vitor Meira está na décima oitava colocação. O Bruno Junqueira está quatro décimos só atrás do Viso. Vai tentando a aproximação, em cima do Viso, o Bruno Junqueira, vem numa ótima prova também. O Tony Canan está cinco décimos atrás do Raya Rante Ray. E o Raya Rante Ray está cinco décimos atrás do Alex Taliani. Repito pra você que a geração, não precisa nem dizer, ela é feita na televisão norte-americana. E o Will Powell tentando explicar o inexplicável, né? Ele disse que o carro estava muito bom, apenas cometia um erro terrível. Era carro pra vencer a corrida, como a gente já tinha observado. O Dario Franchitti vai ocupando a décima primeira colocação. Ele era o décimo segundo, conseguiu ultrapassar o Riddick Muto. E vai à caça do Hélio Castro Neves. Ele que está atrás do Hélio Castro Neves neste momento. Dois segundos. Você vê lá na frente, ó, o carro do brasileiro Hélio Castro Neves. O Hélio Castro Neves que vai correndo nessa prova. Ele que vai agora começando a responder um processo na justiça norte-americana. Um processo de imposto de renda. Ele está correndo. Ele foi proibido pela justiça norte-americana depois da primeira audiência de sair dos Estados Unidos. Mas ele pediu uma autorização. E com essa autorização ele deixou o país. Por isso está correndo aí o grande prêmio da Austrália no circuito de rua de Surfers Paradise. O Hélio Castro Neves durante todo o final de semana não quis dar entrevistas. Diz que só daria entrevistas com o seu advogado. Que ele estava aí como um piloto. E queria responder apenas perguntas relativas à corrida, à Fórmula Inc. Então não deu nenhuma declaração sobre essa situação que ele vive nos Estados Unidos. Você está aqui na Band, curtindo com a gente o grande prêmio da Austrália. Primeiro colocado é o Ryan Runtie Ray. Tenta chegar o Scott Dixon, hein? Sétimo décimo só a diferença. O Taliani está cinco décimos atrás do Scott Dixon. Vai tentando aproximação. Então a gente está passando aí a pergunta do Alobandi. Só para dar uma dica aí. São mais de dois pilotos australianos com as turmas do brilho, viu? É, muita gente vai achar estranho, mas é verdade. Olha só a pergunta, o que diz, ó. Para você entender. Quantos pilotos nascidos na Austrália correm hoje em Surfers Paradise? E quais são eles? Esse é um deles, o Ryan Runtie Ray. Abriu um pouquinho na última volta. Oito décimos agora é a diferença para o Scott Dixon. Você vai curtindo com a gente o grande prêmio da Austrália. Uma prova afetiva extra campeonato. No circuito de rua da belíssima Surfers Paradise. Posta dourada australiana. Um dos pontos mais turísticos desse país fantástico. Olha só que imagem. Olha a cor do mar. O Tony Canaan está oito décimos agora atrás do Ryan Runtie Ray. O viso 1.2 atrás do Tony Canaan. E o Bruno Junqueira vem coladinho, coladinha no viso. Ryan Brisco na última volta. 1.36.881. O Scott Dixon, 1.36.980. O Alex Taliani, que é o terceiro colocado, 1.37.448. Ryan Runtie Ray, 1.37. E olha o Dario Franchitti, ó. Já vai rodando o Dario Franchitti, ele que ocupava a décima primeira colocação. Estava tirando a diferença para o Hélio Castro Neves. Era de dois segundos, já estava em um ponto dois. E fica atravessado aí o Dario Franchitti. Acabou passando ali em cima de tudo na zebra. Rodou. Deve ser fim de prova para o escocês voador. Deu sorte ali que parece que não lambeu a mureta de proteção. Não, pelo menos parece. É, ele foi muito hábil, na verdade. Quando ele percebeu que ia perder a traseira e ela poderia ser jogada para a traseira, ele manteve o pé no acelerador. Deu uma girada total. Mostrou habilidade no erro. Fórmula Indy 2008, a Fórmula da Emoção. Vini Herman. E olha, na realidade, o Dario Franchitti, ele acabou tocando numa parte que estava no meio daquela curva, no meio da chicane, que na realidade são alguns pneus amarrados juntos, enrolados num plástico. Não é uma coisa tão leve, não. Pode ter acabado de ter um problema também na suspensão do carro. Nós temos 26 graus neste momento em Surfers Paradise. Você está vendo aí o problema do Dario Franchitti. Estamos com bandeira amarela. Ryan Briscoe ao primeiro, Scott Dix ao segundo, Alex Taliani ao terceiro, o quarto, Ryan Rande Ray. O Tony Cana é o quinto, o Viz é o sexto, o Bruno Junqueira é o sétimo. Oriol Serviá é o oitavo, o Just Wilson é o nono. O Hélio Castro Neves é o décimo colocado. O Jaime Câmara é o décimo sexto, o Vitor Meiro é o décimo sétimo. Agora a gente vai ver o calendário das provas da próxima temporada na Fórmula Indy. Você já estava acompanhando com a gente. A temporada começando em St. Petersburg, depois vem Long Beach. De volta ao calendário da Fórmula Indy. Não tem essa divisão mais como teve neste ano. 500 milhas de Indianápolis no dia 24 de maio. Milwaukee, Texas, Richmond, Watkins Glen, Toronto, Edmonton. No dia 26 de julho, em agosto, Kentucky. Depois nós temos Middle High, Sonoma, Chicago, Detroit, Japão, Montegui. E Homestead, em Miami. Aí você vai acompanhando. O Dixon, ali na frente, o Ryan Briscoe. E a equipe pensa que preparada aí, esperando nos seus pilotos. Deve ser o Hélio Castro Neves, né? Ele que parou bem antes. Todo mundo esperando ali também. Deu para ver ali a sinalização, mas ali está certo. Que é o Dário Frankite. Deu para ver o número 10 ali do Dário Frankite. Vamos ver se ele vai agora para os boxes. No final do pelotão, estamos com bandeira amarela em todo o circuito. Vamos caminhando para 30 voltas de 60 programadas. É muito bom ter você aqui na Band, começando o seu domingo diferente. Acompanhe tudo sobre o segundo turno das eleições 2008. Cobertura completa ao vivo, neste domingo, às 5 da tarde, aqui na Band. Muita gente entrando, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis carros entrando. Vai chegando aí o Dário Frankite. Troca de pneus. Parece que está tudo ok com o carro dele, ó. Com o abastecimento, ninguém mexe em nada. E vai voltando a pista, no meio da confusão, ó. Já vai voltando ali o Dário Frankite. Entrou o Vitor Meira, entrou o Jaime Câmara. A Dani, que também entrou, e o E.J. Foyt. Todos esses entraram agora para a troca de pneus e reabastecimento. Os primeiros colocados não entraram. Estamos ainda com a bandeira amarela. Tel, me parece que também entrou o Vitor Meira. E é justamente o carro do Vitor Meira que me parece que está à frente. São dois carros à frente aqui do... Olha ali, agora uma troca de... Justamente, Vitor Meira à frente do Dário Frankite. Dário, Tânica, o Jaime Câmara, o Vitor Meira e o Graham Regal. Esses entraram neste momento. Também o E.J. Foyt. Vamos para o final do pelotão. A situação dos brasileiros. Tônica Nã é o quinto colocado. O Bruno Juqueira é o sétimo. O Hélio Castro Neves é o décimo. Depois nós tivemos agora o Vitor entrando. O Jaime Câmara também entrando. Vamos ver depois da passagem a situação deles. O Oriol Serviá já tem duas paradas. Justo Wilson também já tem duas paradas. O Hélio Castro Neves com os problemas que teve. Já tem três paradas. Temos 31 voltas completadas agora. 29 voltas para o final da prova. Vitor Meira já fez a sua quarta parada. Lembrando a você que no dia 9, agora de novembro, você tem a emoção pura da Fórmula Truck. A etapa de Tarumã, no Rio Grande do Sul, envia a mão a penúltima prova do ano. Você vai curtir tudo, tudo aqui na Band, 15 para 1 da tarde. Entrando na sua fase decisiva, Fórmula Truck. Cortando só o grande prêmio de Tarumã no dia 9 e depois o grande prêmio de Brasília. Esse é o líder da prova, Ryan Briscoe. A expectativa de pintar uma bandeira verde agora, hein? Já vai acelerando, vai ganhando velocidade, vai recomeçando em altíssima velocidade. O grande prêmio na Austrália. Já vai passando o Ryan Briscoe. Atrás dele tem o Scott Bickson. Tônica não é o quinto colocado. Está condensando aí a reta dos coques. Olha o Tony Canaan, tentando botar pressão em cima do Ryan Runtleray. Vai buscando aproximação também para o Alex Taliani. O Tormeiro é o décimo sexto colocado. O Jaime Câmara é o décimo sétimo. Ficou um pouquinho o Tony, hein? Quem se aproximou do viso foi o Bruno Junqueira. Na briga ali pela sexta colocação. Olha como é que o Tony já ficou. É o Ryan Runtleray que bota pressão em cima do Taliani. Ali vai aparecer naquele carro. Verde, o verde e branco, que é o do Tony Canaan. Aí vem o viso e o Bruno coladinho, coladinho no viso. O Hélio Castro Neves também botando pressão em cima do Justin Wilson. Temos agora 32 voltas completadas. Essa é a disputa. Valendo a terceira colocação. Ryan Runtleray e à frente dele Alex Taliani. Já vem pela reta do mar. Coladaço agora o Ryan Runtleray. Tenta abrir. Vai para fazer ali a primeira perna na frente. Não conseguiu desta vez. O Tony agora vai sendo pressionado pelo viso. Não fez uma boa relargada. A impressão que a gente tem neste momento é que o Ryan Runtleray está bem mais rápido. E com isso já colou o Tony de novo. É o assento do carro para usar o pneu frio, né? No momento que eles têm a relargada, ainda não está na temperatura ideal. Mas parece que o Ryan Runtleray tem um assento e deu ele a condição de atacar logo no início. O mesmo aconteceu com o piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, lá atrás, já em cima do Justin Wilson. Aí o Taliani. Viram seis provas. Entre os dez primeiros colocados em oito etapas disputadas. Ali o Tony, ó. Não consegue a aproximação em cima do Ryan Runtleray. O Bruno Junqueira acabou perdendo a posição para o Hélio Castro Neves. Aliás, o Bruno Junqueira vai perdendo posições, hein? O Hélio Castro Neves já é o oitavo colocado. Justin Wilson vai para os boxes. E me parece que o carro do Will Power foi reparado e está de volta na prova para a alegria dos fãs australianos. Bruno Junqueira está nos boxes. Bruno Junqueira está nos boxes. Ele ali atrás, a confusão toda. Vai se mandando o Hélio Castro Neves. Vai tentando a recuperação o Hélio Castro Neves. O Daniel é o terceiro colocado, o Ryan Runtleray é o quarto, o Tony Canaé é o quinto. O Vise é o sexto, Serviá é o sétimo. Castro Neves é o oitavo, o mútuo é o nono. O Bud Rice vem pela décima colocação. E você tem sempre notícias atualizadas no site da Fórmula Indy aqui na Band. É só acessar o band.com.br Barra Fórmula Indy. Tudo sobre a fantástica Fórmula Indy. Você vai mandando também o seu e-mail, vai mandando a sua pergunta para o Celso, para o Viri Herman. Fórmula Indy arroba band.com.br Queremos conversar com você também através da internet. O Roberto de Ribeirão Preto, ele está perguntando o que é o R, que de vez em quando aparece perto do nome do piloto. É o Hulk, ou seja, é um piloto novato. E vamos continuar a focar nessa corrida e, espero, que possamos sair daqui com o grande trófilo. Aí está o Hélio Castro Neves, que vai ocupando neste momento a oitava colocação. Grava Real passa a ser o décimo segundo. Jaime Câmara é o décimo quinto. O Vitor Meira é o décimo quarto. O Dário Franchitti voltou na décima oitava posição. O Bruno é o décimo sexto. O Bruno já fez a sua parada. Aliás, o Bruno só fez uma parada, hein? Nessa última parada, o Bruno agora vai ocupando a décima sexta colocação. Temos 34 voltas completadas. Ryan Briscoe é o primeiro. Nove décimos de vantagem para o Scott Dixon. O Scott Dixon tem dois segundos de vantagem para o Alex Taliani, que é o terceiro colocado. O Ryan Rante Ray é o quarto. O Tony Canan está sete décimos atrás do Ryan Rante Ray. O Taliani agora tira, hein? 1.1 a diferença para o Scott Dixon. O Hélio Castro Neves está um segundo atrás do Oriol Serviá. Vai tentando tirar essa diferença o Hélio Castro Neves. Mais uma volta completada pelo Ryan Briscoe. Saiu o Tony Canan, ó. Lento, lento, lento. Suspensão traseira direita parece que está comprometida ali. Exatamente. Vai perdendo posições. Lento o Tony Canan. O Hélio vai tirando pro Oriol, hein? Oito décimos agora. Já já vamos ver o que aconteceu com o brasileiro Tony Canan. Já está lá atrás o Tony Canan. Vamos esperar a imagem para ver o que aconteceu com o Tony. Tentava aproximação o Tony. Esse é o Ryan Rante Ray, que continua a disputa com o Taliani. Aqui no Grande Prêmio da Austrália, você pode ganhar um sistema de navegação por GPS. Um mini capacete autografado pelo Vitor Meira. Um mini carrinho de corrida do Hélio Castro Neves. E um par de óculos do Tony Canan, que você está vendo aí, ó. Para ganhar, você terá que responder a seguinte pergunta. Quantos pilotos nascidos na Austrália correm em Santos para trás? E quais são eles? Ligue para o portal de voz do Alobandi. 014-418-401-0401. Digite 4 para entrar em concursos e 6 para a Fórmula Indy. A primeira pessoa que acertar, ganha todos esses prêmios. Ao final da corrida, iremos revelar o vencedor. Fim de prova para o Tony Canan. E a gente não teve a imagem do que aconteceu com o carro do Tony Canan. E o Tony abandonando o seu capacete diferente. Nessa prova, o projeto bota para fazer. O Jaime Cabra agora é o 14º, o Vitor Meira é o 13º. O Hélio Castro Neves é o 7º. O Bruno vem na 17ª colocação, vai ganhar a posição do Tony. Vai passar a ser o 16º colocado. Ryan Biscoe vai passando na frente do Squad Fixon, 1.1. O Alex Italiano é o 3º. Perde um pouco o contato, porque volta a ser atacado pelo Ryan Runterray. Na briga pela 3ª colocação. A diferença do Oriol Serviá para o Hélio Castro Neves, que era de 8 décimos. Subiu um pouquinho nesta última passagem, 1.1. Deporamos todos os patrocínios ali do Tony Cananá. O interessante é que ainda não há certeza de se foi um toque no muro ou se foi uma quebra simples de suspensão. O pessoal está ali na fila para falar com ele, para saber o que aconteceu. E aí tem o Hélio Castro Neves que se aproxima do Oriol Serviá. O Oriol Serviá que está com a mesma pintura do Will Power. Então não é o australiano que voltou para a prova. Alegria e muita música no Raul Gil Tamanho Família. Amanhã, 15 para as 3 da tarde, aqui na Band. Aí você vai acompanhando o Hélio Castro Neves na caça do Oriol Serviá. E olha, Theo, o jeito que está essa briga, eu não me surpreenderia de ver uma confusão entre o Oriol Serviá e o Ernesto Vizio. Porque ambos pressionados por Hélio Castro Neves começam a assumir muitos riscos. Aí está o Tony Cananão, o Celso já está ouvindo o que está dizendo o Tony Cananão, já já trazendo as informações para você. Está dizendo que não bateu em nada, simplesmente uma parte da suspensão que quebrou. O que o João está dizendo é que não bateram em nada. Uma coisa importante é até para levar o que foi de volta sem nenhum prejuízo maior para a equipe. Dizendo aí a respeito do que pode ser usada essa prova para a Crest, para achar, para saber um pouco a respeito do acento do carro para o ano que vem. E diz que tentaram fazer isso, pelo menos é uma direção para começar a trabalhar. Olha que beleza. Olha o Oriol Serviá para cima do Vizio. E o Hélio Castro Neves vem colabaço ali atrás. O Vizio é o quinto, o Serviá é o sexto, o Hélio Castro Neves é o sétimo. Ótima briga que você vai curtindo aqui na Band. Risco ao primeiro colocado, Scott Picks ao segundo, o Thalian é o terceiro. Lá em Arante Ray é o quarto. Escapou um pouquinho ali o Vizio. Sai de traseira o Vizio. Vai encostar agora o Serviá. Trazendo com ele o Hélio Castro Neves. O Vitor Meira é o décimo terceiro, o Jaime Câmara é o décimo quarto. O Bruno Jogueira é o décimo sexto colocado. Temos 37 voltas de 60. Contando 23 voltas para o final da prova. É apenas o aquecimento para a temporada 2009 da Fórmula Indy que, claro, você vai curtir tudo aqui na Band. Mais uma volta sendo completada agora. Agora sim completamos 37. Estamos na volta número 38. O Scott Picks abriu mais um pouquinho. Boa volta dele. 1,36, 0,7. Enquanto que o Ryan Briscoe, enquanto que o Dixon virou em 1,36 e 53. É, o que parece é que o Ernesto Vizio acabou deteriorando os seus pneus pelo ritmo que ele vinha impondo. E agora não consegue manter a velocidade de antes. Com isso, o Oriol Serviá chegou, o Hélio Castro Neves chegou. Agora chegar aí na Austrália é uma coisa, passar é outra. Campeonato italiano, Atalanta e Milan ao vivo. Neste domingo, 10 para o meio-dia aqui na Band. Na prévia, estão confirmados cacá e Ronaldinho Gaúcho. O Chavetchenko nem deve estar no banco. O pato sim está no banco. Temos mais uma volta sendo completada. Assortável Mesquita, sempre na audiência da Band. Sempre curtido a velocidade, um grande amigo da velocidade. O disco tem 2,4 de vantagem para o Dixon. O Daliani está 3,6 atrás do Dixon. Eu repito que o Hélio Castro Neves está num ritmo diferente. A parada do Hélio Castro Neves foi num momento diferente dos primeiros colocados. Da mesma forma também o Bruno Junqueira. O Bruno vai para uma parada só. Fica a expectativa se o pessoal da frente vai precisar fazer mais uma parada. Essa é a grande expectativa neste momento, já que essa é uma prova nova para muitas equipes. De repente as equipes estão arriscando táticas. É uma corrida para a gente ficar ligadaço, ligadaço até as últimas voltas. Brisco primeiro. Dixon segundo. Aí está o Brisco. Em pista livre à frente. 2,6 a diferença. O Hélio Castro Neves vai para os box. Vai para a troca de pneus. Vai para a troca de pneus e reabastecimento. Junto quem vai voltando à pista o Hélio Castro Neves. O Marco Andretti também vai fazendo a sua parada. Aí está no detalhe. Mais um que vai parando. Agora é a tal história. O momento da parada. Se é que o pessoal da frente vai precisar de mais uma parada. Esse é o Daliani. Sendo muito pressionado pelo Ryan Ronderay. Fórmula Indy 2008. A fórmula da emoção. Aí está o líder da prova. Última passagem 1,36. 0,15. Scott Pixon 1,36. 192. CQC. Fique atento. Eles estão à solta. CQC. Custe o que custar. Nesta segunda. 10 da noite aqui na Band. Na pista livre aí do Ryan Riscoe. O Ritomeiro agora passou a ser o décimo segundo colocado. Vai para os boxeis. Ele tinha o quê? O pneu se reabastecimento. Vai ver o trabalho da Benski. Vai chegando ali atrás também, ó. O Dixon. Oriol Serviá também entrando. Aí sai a última parada. Vai voltando o Dixon. Consegue voltar à frente. Ryan Briscoe. O Daliani não parou. O Ryan Ronderay também não parou. O Dizel também não parou. Momento importante de mais do grande prêmio na Austrália. O Daliani passa a ser o líder da prova. Ryan Ronderay o segundo, Vizio o terceiro. Don Weldon também vai para os boxeis. Vai fazendo a sua parada o Don Weldon. Vamos ver na próxima passagem a situação do Briscoe. Lá logo atrás dele vai estar o Dixon. Ali, ó. O Briscoe e o Dixon. E o Ryan Ronderay. Esse ainda não fez a sua parada. Vai botando pressão em cima do Daliani, que é líder. São os dois primeiros colocados que você vai curtindo aqui na Band. Voltando 20 voltas para o final do grande prêmio na Austrália. Praticamente não tem diferença entre esses dois. Não fizeram duas paradas. Apenas uma parada esses dois. Também o Vizio, que vai ocupando a terceira colocação neste momento. Esses dois pilotos já fizeram 20 voltas, completam agora 20ª volta desde a última parada. O Hélio Castro Neves voltando na 12ª colocação. Pode ganhar mais uma posição do Dan Weldon. O Vitor Meira, neste momento, é o décimo colocado. Olha ali, quase o toque na mureta de proteção. Lá atrás a gente já vê a aproximação do Vizio, que é o terceiro colocado. E Dekmuto vai para os boxes também. É mais um que para. São os dois primeiros colocados que você vai curtindo aqui na tela da Band. A melhor volta dele foi na 20ª do Taliani, que é o líder. 1.36.457. E vai chegando ali no Vizio, hein? O Vizio vai virando aí 1.36.7, 1.36.9 o Ryan Hunter Ray, 1.36.7 também o Taliani. É, o Taliani já está segurando o Ryan Hunter Ray. O Ryan Hunter ficou quase de lado aí numa curva. Agora a pouco, ele também tem de ir para cima, tem de resolver. Ou então esperar, de um outro jeito, de um outro ritmo, o momento de ir para o pitch. Porque a briga aí é boa, mas eles ainda estão se arriscando muito. Neste momento nós temos o Taliani em primeiro, o Ryan Hunter Ray é o segundo, o terceiro é o Vizio, o Brisco é o quinto, o Dixon é o sexto, o Graham Reihau é o sétimo, o oitavo é o Vitor Meira, o décimo, Oriol sempre há. O Hélio Castro Neves é o décimo primeiro. Pode ganhar uma posição agora. Está difícil ali para o Taliani segurar o Ryan Hunter Ray. E aí está saindo de frente, em duas curvas, ele tem que tirar totalmente o pé do acelerador, ele tem que acelerar. E o Ryan Hunter está melhor, olha só, os dois no pitch. A entrada ali, quase um toque na traseira do Taliani. Os dois primeiros entraram agora. Lá atrás, o Taliani, esse é o Ryan Hunter Ray. Vamos ver quem sai na frente. Trabalha ali no reabastecimento agora, troca de pneus ok. E olha, o Ryan Hunter Ray deve ter tocado o carro do Taliani, porque ele tem um sinal de uma avaria no aerofólio dianteiro. E volta na frente. Pois é, eu diria uma coisa, o Taliani deu uma de Dick Vigarista para cima dele, que fez um teste de freio com ele ali, meteu o pé no freio e vai entrar no pitch. Olha só. Vamos ver, ó. Ó, ó, o Toxin. Me freou tudo. O Viso agora passa a ser o líder da prova. Ainda não fez a sua segunda parada. Ryan Brisco é o segundo, o terceiro é o Dickson, o quarto é o Graham Rayhau, o Vitor Meira é o quinto. Vem na quinta colocação, o Vitor Meira. De novo para você o momento da entrada do Taliani e também do Ryan Hunter Ray. Ali o Ryan Hunter Ray. E atrás ali tem o Dario Franchitti, que bota uma pressão danada em cima dele. Dario Franchitti ocupava a décima sétima colocação, mas vai ganhar duas posições aí. Lembrando, Tel, que o aquecimento dos pneus nessa pista austrália é muito importante. O Hélio Castro Neves, neste momento, é o nono colocado. Está a dois décimos só do Oriol Serviá. Vai ganhar duas posições, de repente, o Hélio Castro Neves. Vamos ver na próxima passagem a situação direitinho do Ryan Hunter Ray e também do Viso. É o nono colocado ali, o Hélio Castro Neves. Jaime Cameron é o décimo primeiro. Aí o Viso vai para os blocos. Então o Ryan Brisco volta a ser o líder da prova. O segundo, o Scott Dixon. Esses são os dois primeiros colocados. Vamos entrando na hora da verdade do grande prêmio da Austrália. Campeonato Italiano, Atalanta e Milan ao vivo. Bens para o meio-dia aqui na Band. Olha o Viso voltando ali, ó. Volta exatamente à frente do Taliani, hein. Tem uma boa vantagem. Dá para aquecer os pneus. Esse é o líder da prova. A diferença dele com relação ao Scott Dixon era de 1.1 na volta anterior. A última passagem, 1.36.7 do Ryan Briscoe. O Dixon, 1.36.2. Esse é o Viso. Olha a confusão que ele volta. Olha o Taliani para cima dele. Vai buscando de um lado, busca de outro. Vai ficar difícil, hein. Já vai que vai para cima. Praticamente não tem diferença. E aí o Ryan Runterray e o Dario Franchitti. Fórmula Indy 2008. A fórmula da emoção. Caixa. Crédito para a sua empresa. Credibilidade para você. Daqui a pouquinho vamos entrar nas últimas 10 voltas. Olha aí. Taliani para cima do Viso. Buscando outra passagem, saindo de traseira, consertando no acelerador. Esse é o Taliani. E o Tormeira vai ocupando a oitava colocação. O Hélio Castro Neves é o nono. O Viso deve estar com algum problema, hein. Fulento. Passou o Taliani, abriu e ele vai segurando o Pelotão Abraça. O primeiro colocado, o Ryan Griscoll tem 1.2 de vantagem para o Scott Dixon. Ele vai passando o Taliani. O Ryan Runterray é o terceiro. E o Oriol Serviá, Celso. Na verdade, o que aconteceu ali foi o Ernesto Griscoll. Ele recebeu uma ordem da direção de prova para deixar o Aline passar. Porque a primeira volta dele, ele fez praticamente passando sem respostar nenhuma chicane. Ele teve de devolver a posição. Ele vem ali à frente, olha. O Graham Reihau. O Oriol Serviá é o sétimo. O Hélio Castro Neves é o oitavo. Passou o Vitor Meira. O Vitor Meira é o nono. O Hideki Muto é o décimo. O Jaime Câmara vai para os box agora. Por isso, o Butler Weiss passa a ser o décimo primeiro colocado. Repito a diferença do primeiro para o segundo. 1.2. Já já vamos chegar a 16 voltas do final. Já estamos a 16 voltas. Menos 16 voltas do final da prova. Já já 15 voltas para o final do Grande Prêmio da Austrália. Você curtindo tudo aqui na Band. Vem aí a temporada 2009. Vamos ver se continua tirando aí o Scott Dixon. Nas duas últimas voltas, ele conseguiu ser mais rápido. Acompanhe tudo sobre o segundo turno das eleições 2008. Cobertura completa ao vivo neste domingo, às 5 da tarde, aqui na Band. Mais uma vez essa imagem belíssima de Surfers Paradise. Onde você está curtindo a emoção pura da Fórmula Indy. Essa prova festiva, essa prova extracampeonato. Dá tempo ainda e não perde tempo não. Aqui no Grande Prêmio da Austrália, você pode ganhar um sistema de navegação por GPS, um mini capacete autografado pelo Vitor Meira, um mini carrinho de corrida do Hélio Castro Neves e um par de óculos do Torricanã. Para ganhar, você terá que responder a seguinte pergunta. Quantos pilotos nascidos na Austrália correm hoje em Surfers Paradise? E quais são eles? Ligue para o portal de voz do Alô Band, 014-41-8401-0401. Digite 4 para entrar em concursos e 6 para a Fórmula Indy. A primeira pessoa que acertar ganha todos esses prêmios. Ao final da corrida, iremos revelar os vencedores. Graham Reial, que você viu ali nos vozes também, no último reabastecimento. O Hélio Castro Neves está 2 segundos e meio atrás do Oriol Serviá e tem 2.9 de vantagem para o Vitor Meira. O Hélio é o sétimo, o Vitor Meira vai ocupando a oitava colocação. E olha, até o Elívio da diferença diminuindo do Oriol Serviá para o Hélio Castro Neves. Já, já eles vão aparecer na mesma tomada. Fica aí o Oriol Serviá atrás do Viso, não consegue a ultrapassagem. Vai virando na casa de 1,37. O Viso na última passagem, 1,38. 1,38.04. O Oriol Serviá, 1,37.9. Enquanto que o Hélio Castro Neves, 1,36.6. Mais uma volta aí, pode encostar o Hélio Castro Neves. Vamos ver se o Oriol Serviá vai ter paciência para ficar mais uma volta atrás do Viso. Mas não é fácil passar o venezuelano, não. Mas chegando o Hélio. O Thaliano é que está na frente ali do Viso. 1,5 é a diferença. Mais uma volta completada por este aí. Ryan Brisco. Tem 1,1 de vantagem para o Scott Dixon. E tem 6,8 para o Ryan Runterray, que é o terceiro colocado. Depois aparece o Thaliano em quarto. O Viso é o quinto. O Oriol Serviá é o sexto. O Hélio Castro Neves passa agora 1,6 atrás. Na última passagem, o tempo do Viso. 1,37.2. O Oriol Serviá, 1,37.1. O Hélio Castro Neves, 1,36.3. Mas chegando o Hélio Castro Neves para lutar pela sexta colocação. Liderando 24 voltas, o Ryan Brisco. E é o líder da prova. Líder da prova, australiano. É exemplo do que a gente teve aí na pole position. Will Powell também é australiano. Com relação à pergunta do Alô Bundy. Vou dar uma pesquisada. Porque a gente perguntou bem claramente. É local de nascimento. Não é nacionalidade. É. Uma pegadinha aí para você. Vamos ver na próxima passagem. A situação do Hélio Castro Neves. O Hiddick Muto passa o Graham Ray Hall. Na volta dos boxes. Passa a ser o nome colocado. Ele que está 4,9 atrás do Vitor Meira, que é o oitavo. Vitor Meira vai fazendo a sua estreia na equipe AJ Point. Eu não posso dizer o Ryan Brisco. Vitor Meira vai fazendo a prova. 1.36, 508. Scott Dixon, 1.36, 0.55. O Bruno Junqueira vai ocupando a 15ª colocação. O Jaime Cameron, o 16º. Mais uma volta sendo completada neste momento. 1.3 é a vantagem. Abriu um pouquinho com relação ao Scott Dixon. Vamos ver agora a aproximação do Hélio Castro Neves. Para cima do Oriol Serviá. Vai passando ali o Oriol Serviá em 1.37, 0.1. O Hélio Castro Neves 1.36, 0.3. A diferença cai para 1 segundo. 1 segundo apenas. E na próxima volta, o Hélio já pode vir para botar a pressão em cima do Oriol Serviá. E quem sabe, já tentar a ultrapassagem buscando a sexta colocação. O Vitor Meira está 6.7 atrás do Hélio Castro Neves. O Hiddick Muto 4.2 atrás do Vitor Meira. O Hélio Castro Neves. É o Silvio Ruther Reign. E vai aparecendo o Dário Franchitti, que é retardadário. Está ocupando a 17ª colocação. Fórmula Indy 2008, a fórmula da emoção Cerveja Sol, gelada Como sempre, um ótimo público Nas provas da Indy na Austrália em Surfers Paradise É uma verdadeira festa, uma semana de festa Esse Alex Tariani está 6.6 atrás do Ryan Rutherway Tem 1.8 de vantagem para o Viso Se o Hélio conseguir ultrapassar o Oriol sem aviar o Viso A situação é difícil, é um circuito de rua Ele vai ter todas as possibilidades de botar pressão em cima do Tariani Você vê aí os pilotos que já venceram Nigel Manso em 93, Paul 3 em 95 Cristiano da Mata em 2001, Bruno Junqueira em 2004 Bordé em 2005, Bordé em 2007 Os pilotos da Ninho Manhãs que venceram provas Nesse circuito de Surfers Paradise Michael Manso acabou vencendo na sua estreia E aí a homenagem ao Paul Newman Ele que acabou falecendo Aí o Roberto Moreno que fez provas também na equipe de Ninho Arraso Michael Andretti Uma homenagem aí da televisão norte-americana para o Paul Newman Que você também vai curtir aqui na Band Ele era dono da equipe, ator e foi piloto O Mario Andretti também correu na Ninho Manhãs Os grandes momentos do Paul Newman ali, o Carl Haas Se viu ali também passando o Christian Fittipaldi O Mario novinho ao lado do Paul Newman O Pedro deve ter dado muita dor de cabeça também Grande Paul Newman Aí você vê o Viso Sendo pressionado pelo Uriol Saviá e não consegue a ultrapassagem O Hélio Castro Neves não fez uma boa última volta não Tava um segundo, agora está 1.2 atrás O Ninho Acacabou falecendo de câncer 83 anos de idade Mais uma volta sendo completada agora Temos 48 voltas completadas, 12 voltas para o final da prova Vai que vai pra cima, Oriol Serviá Do Viso, agora sim chegou o Hélio Castro Neves Já vem coladaço, tentou a ultrapassagem E vai embora Vai embora agora, Oriol Serviá Agora é a vez do Hélio Castro Neves botar pressão em cima do Viso E a impressão que dá é que o Viso errou uma mudança de marcha E o Oriol Serviá se aproveitou E acabou ultrapassando Agora a tentativa é do Hélio Castro Neves Quem sabe lá na reta do mar Já vai o Hélio Castro Neves Vai pra cima Nós temos o Ryan Briscoe com 1.8 de vantagem para o Scott Dixon na liderança Por enquanto só dando aos australianos Will Power, que largou na pole position Acabou batendo quando liderava Aí o Ryan Briscoe assumiu a ponta O Vitor Meira é o oitavo colocado O Bruno Junqueira o décimo quinto O Hélio Castro Neves por enquanto é o sétimo Escapou um pouquinho ali na frente O Viso O Oriol também já escapa do Viso Vamos para mais uma volta sendo completada A volta número 49 Campeonato Italiano Atalanta e Milan Ao vivo 10 para o meio dia aqui na Band Kaká e Ronaldinho Gaúcho mais uma vez juntos E hoje tivemos a vitória da Juventus Com mais um gol do Amaury no campeonato italiano Brasileiro Amaury que começa a sua naturalização para ser jogador italiano Já que não tem chance na seleção do Dunga Já passa o Taliani Aí ele passa 8.5 atrás do Ryan Runterray O Oriol serve a 5.4 atrás do Taliano Já abre 1.5 do Viso E o Hélio Castro Neves está a meio segundo do Viso Uma briga sul-americana Nas ruas de Sampers Paradise Na passagem vão completar 50 voltas Vão faltar 10 voltas para o final da prova Já em câmera caindo para a vigésima colocação Fórmula Indy 2008 A fórmula da emoção Cartão Ipiranga Peça já o seu A indicação aí que a pista está escorregadia O que pode ter acontecido O pneu onde foi parar Não sei se aquilo aí não É, esse é aquele grupo de pneus Que o Dario Franchitti acabou tocando E até acabou tirando da sua posição original Bruno Junqueira é o 15º colocado neste momento O Jaime Câmara Que já fez 4 paradas Vai ocupando a vigésima colocação Mário Moraes está fora da prova Mesmo acontecendo com o Tony Canan Agora é interessante do jeito que o Hélio se aproxima do Ernesto Viso Não dá para dizer que o carro do Rio tem problemas E mais pinta, não sei se o Vini concorda Que esse problema é de preparo físico E realmente tem uma avaliação muito grande Durante a volta do ritmo que ele anda no carro Olha, é difícil dizer, Celso Eu acho que pode ser problema de freios Pode ser desgaste de pneus Agora, nitidamente, aquela ultrapassagem do Taliani foi muito fácil Lá foi uma engatada de marcha que não entrou Olha, o Victor Meira agora começa a ser atacado pelo Hideki Muto Ele virou em 1.38.7, o japonês virou em 1.38.1 O Victor que é o oitavo, o Muto que é o nono A diferença é caindo para sete décimos apenas E o Scott Dixon na última passagem é 1.36.475 Ryan Briscoe 1.36.133 Por isso a diferença vai para 2.3 Estamos a menos de dez voltas do final da prova E você tem sempre e sempre no nosso site o band.com.br barra Fórmula Indy As informações atualizadas da Fórmula Indy A primeira etapa do próximo ano, no dia 5 de abril O grande prêmio de São Petersburgo E você vai ter todos os dias as informações da Fórmula Indy A preparação para a temporada de 2009 Que promete ser uma temporada fantástica também Você pode mandar o seu e-mail agora FormulaIndy.com.br E com o nosso convite também, no próximo dia 9 Tem a penúltima etapa do campeonato da Fórmula Truck A categoria mais popular da América do Sul A etapa de Taromã No Rio Grande do Sul, em Viamão, na Grande Porto Alegre 15 para 1 da tarde, só aqui na Band Temos agora 51 voltas completadas 9 voltas para o final da corrida Ryan Briscoe 2.3 de vantagem para o Dixon O Dixon tem 5.3 para o Ryan Rante Ray Ryan Rante Ray tem 10 segundos para o Taliani Oriol Serviá é o quinto O Viz é o sexto O Hélio Castro Mavis é o sétimo Continua a diferença em meio segundo Vamos ver o Vitor Meira com relação ao Hideki Muto Vitor Meira vai para os Vox Vai para os Vox agora o Vitor Meira Talvez por isso aí tirou pouco o pé Tentando economizar combustível E o Hideki Muto passa a ser o oitavo colocado E olha, Hideki Muto o melhor piloto na performance de todo o esquadrão da Andrette Green Quem diria O Vitor vai voltando, você está vendo aí a estreia dele na equipe AJ Foyt Vai começando um trabalho aí na AJ Foyt Com a esperança dessa chegada aí Poder crescer com a equipe AJ Foyt Na Pantera agora tem o Dão Eldon Dão Eldon vai ocupando a décima segunda colocação Vamos ver na próxima passagem a posição do Vitor O Bruno Jogueira é o décimo quinto colocado O Jaime Câmara Continua na vigésima posição Estão fora da prova O Tony Canaan, o Will Power Tal Zambel e o Mário Moraes A Danica Patrick é a décima oitava Teve muitos problemas também a Danica Patrick O Hélio Castro Neves teve um problema com a Danica Patrick Um pneu furado, por isso perdeu muito tempo A lobante, as ligações estão encerradas Mais uma volta sendo completada agora 1.36.2 Ryan Briscoll, Scott Dixon 1.36.0 A diferença caiu um pouquinho para 2.1 Hélio Castro Neves, cinco décimos atrás do viso Não consegue mais aproximação Deu azar o Hélio quando encostou em cima Do viso, na verdade Ele tentava encostar no Oriol sem aviar O Oriol passou E aí ficou mais complicado para o piloto brasileiro Fórmula 1 de 2008 A fórmula da emoção Mach 3 Turbo Victory Seja o melhor hoje Já já vai pegar um retardatário o Ryan Briscoll, hein? Já já tem retardatário Pode ser um bom momento para o Dixon Exatamente O Dixon foi avisado pela equipe De que tem retardatário à frente Com isso apertou Se aproxima do Ryan Briscoll Olha o Ryan Briscoll saindo de traseira Os pneuzinhos já estão acabando O Scott Dixon pode se aproveitar do retardatário Para dar o bote E aí ele vai chegando exatamente no piloto brasileiro Bruno Junqueira Que está na décima quinta colocação E agora o Vitor Meira passa em décimo É o décimo colocado do Vitor Meira O Dan Weldon É o décimo terceiro colocado O Dan Weldon que está no lugar do Vitor na Panter Na última passagem o Hélio Castro Neves Um 36.4 Um 36.4 para o Viso Vamos ver a atitude do Bruno Com relação a essa aproximação do Briscoll Já passou Mas tem mais um Tem mais um retardatário ali à frente Deve ser o Marco Andretti Vai a caça dele E depois tem mais outro É um final de prova complicado Para o líder Ryan Briscoll Vai deixando para trás ali O Eddie Carpenter Vai tentando a aproximação O Scott Dixon O campeão da temporada Vai pegar na reta Vai embora O Dixon Vamos ver a diferença 1.6 Tem dificuldades Agora não Já passa Já passa o Carpenter 1.6 1.36.4 O Briscoll O Dixon 1.35.9 Tem mais retardatários à frente O Briscoll Estamos a sete voltas do final da prova O Hélio é o sétimo Não consegue a ultrapassagem Em cima do Viso Vamos ver a situação do Vitor Meira Com relação ao Graham Reihal 8 segundos Ele tem 1.1 De vantagem para o Justin Wilson O Vitor é o décimo Justin Wilson É o décimo primeiro Vai passando ali o Jaime Câmara Na vigésima colocação Enquanto que o Bruno Junqueira É o décimo quinto colocado Você vê mais um retardatário À frente do Briscoll Fórmula Indy 2008 A fórmula da emoção Chibrolet Vectra Elite Estamos a seis voltas do final da prova Cai mais um pouquinho 1.4 Poderemos ter um final de corrida De arrepiar em Zampers Parabás Tem mais um retardatário E é a Danica Patrick Agora é complicado, hein? Vai chegando o Ryan Briscoll Em cima da Danica Patrick Vai tentando a aproximação O Scott Dickson Pegou num ponto ruim, hein? Você vê que teve que frear Aí é difícil ultrapassar E tem outro retardatário Olha a movimentação Da equipe Penske ali, ó De repente o pessoal Já foi conversar No Andretti Green Tentando a passagem Situação complicada Para o Briscoll A diferença vai caindo Vai caindo Vai se aproximando O Dickson É um australiano em casa Contra o neozelandês campeão A impressão que tem É que já passou, né? Mas lá na frente Vai aparecendo outro carro Vamos ver a diferença Nessa volta Seis voltas Para o final da prova 1.36.7 Briscoll Scott Dickson 1.36.5 1.4 1.4 1.4 é a diferença Parece que agora Já caiu mais um pouquinho, hein? Vai chegando o Dickson Em cima do Briscoll Vai ser um final de prova De arrepiar em Sampers-Panadais Hélio Castro Neves É o sétimo colocado O Vitor Meira É o décimo O Justin Wilson O décimo primeiro Foi para os box O Bruno Junqueira É o décimo quinto O Jaime Câmara É o vigésimo Estamos a menos de seis voltas Do final da prova Tenta crescer o Dickson Cinco voltas agora Apenas cinco voltas Para o final da prova A diferença cai para seis décimos Seis décimos da diferença 1.37.0 O Briscoll 1.36.2 O Dickson Olha como vai a caça 697 milésimos Para ser mais exato Agora praticamente Não há diferença E tem mais um retratário Ali à frente É um ótimo final de prova Em Sampers-Panadais Como se aproxima Scott Dickson Como sai de traseiro O Ryan Briscoll Hélio Castro Neves É o sétimo colocado Olha o que tem de retratário Que já passaram Mais um Mais um Os dois já passaram Pista livre Por enquanto Vamos ver se agora Com a pista livre Se consegue escapar Para o Briscoll Ou se o Dickson Vai tirando a diferença Já vem para completar Mais uma volta na passagem E vão faltar quatro voltas Tira uma sobreviseira ali E vai embora Vamos para as últimas Quatro voltas da prova Seis décimos a diferença Na volta anterior Acredita o Dickson Vai na caça Do Briscoll É a disputa Entre Penske e Chip Ganassi Vamos ver agora a diferença Quando vão faltar quatro voltas Para o final da corrida Agora sim Quatro voltas Para o final da prova Fez em um 36.6 O Ryan Briscoll Vamos ver o tempo Do Scott Dickson 36.7 Agora a diferença Vai para 789 milésimos Essa é a diferença De momento 789 milésimos Conseguiu respirar Um pouquinho o Briscoll Estamos a quatro voltas Do final da corrida Scott Dickson é o segundo O Brian Renterray é o terceiro Daliane é o quarto Oriol CVA é o quinto O Viso na sexta colocação O Hélio Castro Neves É o sétimo O oitavo É o Hitek Muto Graham Reial É o nono Décimo Vitor Meira O Bruno é o décimo quinto O Jaime Câmara É o vigésimo Olha o que tinham De retardatários ali Que já deixaram para trás Estamos agora A menos de quatro voltas Do final da corrida Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-17 da FIFA Primeiro desafio Das nossas meninas Brasil e Inglaterra Nesta quarta 15 para meia noite Logo após o campeonato brasileiro Aqui na Band Vai tentando ainda o Dickson Vai que vai para cima Não desiste não Estamos praticamente A três voltas Do final da corrida A temperatura Continua na casa Dos 26 graus Da mesma forma Quando começou a prova O Bruno passaria Em décimo quinto Enquanto o Vitor É o décimo Você vai acelerando Com o líder Ryan Briscoll Repara que quando chega Na reta Ryan Briscoll Some Menos da Alphorce Que parece ter o carro Da frente E some Abre muito Chega no setor de curvas Ó E você vai chegando Vai chegando E ele tem dificuldade De manter a trazida O carro no chão Pode ser que interessante Mas ainda favorecendo Ao piloto australiano Estamos agora Três voltas Do final Praticamente 12 quilômetros Para o final Do grande prêmio Da Austrália A diferença De 746 milésimos Nada definido Nas ruas De Surfers Parabás O terceiro Ryan Rucker Ray Está 7.1 Atrás do Espatrickson O Hélio Castro Neves Nove décimos Atrás do Viso Estava meio segundo Agora nove décimos É o sétimo Colocado O Hélio Castro Neves O Tony Fora da prova O mesmo acontecendo Com o Mário Moraes E Dec Muto Passa 16.5 Atrás do Hélio Castro Neves Passearam Os dois pilotos Ryan Brisco Scott Dixon Da Penske E olha onde Esse período Pará Madeira amarela Por enquanto Só no local Estamos aí Praticamente Duas voltas Do final Da corrida Se der uma bandeira Amarela Agora Vamos ter o final Da prova Com bandeira amarela Mas por enquanto Só no local Agora sim Duas voltas Para o final Da prova Passa Ryan Brisco Com um 35.8 Scott Dixon Um 36.0 Nove décimos É a diferença Vão abrindo Com relação A Ryan Ruggeray Não desistiu ainda O Dixon Vai tentando A aproximação Pelo menos Para botar pressão Buscando um erro Agora Oito quilômetros Para o final Da prova Quem se aproxima Do Thaliani Nesse momento É o João Siaviar Seis décimos Só a diferença E ali a gente viu Por que aquele pneu Foi para lá Exatamente o Dixon Vamos ver de novo Olha a imagem Aí Ele foi para o meio Da pista O Hélio Castro Neves Agora dois segundos Atrás do visto Já desistiu Vai ficando Na sétima colocação O Hélio Castro Neves O Vitor Meira É o décimo O Jogueira É o décimo O Jaime Cana Na vigência E colocação A Tânica Pepe Que é a décima oitava Menos de duas voltas Para o final Do grande prêmio Na Austrália Essa prova festiva Extra campeonato E colou o Dixon Agora colou Na freada Como disse o Celso Vamos ver na reta Se ele consegue Pegar o vácuo Vai que vai Para cima o Dixon Vai receber agora A indicação Da bandeira branca O Ryan Brisco Que é a última volta Vai conseguindo Uma vitória Em casa Ao piloto da Penske Um piloto Que cometeu erros Neste ano Mas é um piloto Mais maduro E que vai dar Um trabalho danado Na próxima temporada Estamos na última volta Últimos 4.500 metros Do circuito De São Paulo Já vem o Ryan Brisco Coladinho Coladinho nele O Scott Dixon A diferença é de 6 décimos Tirou 3 décimos Nesta volta Não desiste O Neos Anandes Campeão Vai que vai Para cima Do Ryan Brisco Vamos ver Se ele coloca A pressão Já vai trazendo O seu carro Com um pouquinho Mais de cuidado O Ryan Brisco Está muito próximo De fazer a festa Em casa O australiano da Penske Que assumiu a ponta Depois do outro australiano Willpower Bater sozinho Abre um pouquinho mais Está cada vez mais próximo Da vitória Últimos metros Para ele Já vem agora Para sair da reta do mar Para entrar Em curvas para a direita Curvas para a esquerda E depois ganhar A reta dos box E aí fazer a festa Opa Já tem problemas Ed Capter Fica espetado Ed Capter Enquanto já vai ganhar A reta dos box Agora O Ryan Brisco Últimos metros Para ele Não desiste O Scott Dixon Tenta botar pressão Mas agora Vai ser muito difícil Porque já vai Molindo a reta dos box Pela última vez Já vem para receber A bandeira quadriculada Já vai ser aplaudido Pela sua torcida Em casa Vai fazer a festa O Ryan Brisco Já vai vencer O Ryan Brisco Não perde mais O Ryan Brisco Vence o grande Pleno na Austrália Vence em casa Faz a festa Com a sua torcida O piloto da Penske O Ryan Brisco Primeiro Scott Dixon O segundo Ryan Run The Rain Vai passando Na terceira colocação A festa Da equipe Penske Alex Taliani Vai ser o quarto Colocado Oriol Serviá É o quinto O Viz É o sexto Renio Castro Neves É o sétimo O Vitor Meira Vai passando Em décimo lugar O Bruno Juqueira É o décimo Quinto colocado O Jaime Cânara O vigésimo Segura aí É jogo rápido Já já tem muito mais Da Fórmula Indy Para você Fórmula Indy 2008 A Fórmula da Emoção Tchau Tchau Tchau